Imaginário Brinquedo Diabólico Imaginário Brinquedo Diabólico, que nome horroroso Bora para o novo terror da Blumhouse Vamos para a sinopse do IMDB Uma mulher retorna com a família para a casa em que cresceu Sua filha mais jovem logo fica apegada a um ursinho de pelúcia que ela encontra no porão Apesar da interação parecer divertida, a situação não demora para se tornar sinistra Não é filha, é enteada Acho que quem deu o nome Brinquedo Diabólico não viu o filme Mas quem escreveu a sinopse também não viu o filme Galera, antes do conteúdo daquele aviso de sempre Se você está vendo esse vídeo não inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like para o YouTube, compartilha para outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário E não se esqueçam de visitar meu novo site de camisas Montinque.com barra armário Chegou minha primeira camisa do meu site de armário ilimitado Montinque.com barra armário Vejam lá, já tem mais de 60 estampas Imaginário Brinquedo Diabólico foi dirigido e co-escrito por Jeff Wadlow Que não tem um currículo muito bom Eu lembro que ele fez aquele Verdade ou Desafio, que é um filme bem fraco E ele fez também A Ilha da Fantasia, versão recente, que também não é bom Mas enfim, Imaginário Brinquedo Diabólico até começa bem A gente tem uma família, a protagonista é casada com um cara que tem duas filhas Uma filha criança, que se dá bem com ela E uma filha adolescente, que não se dá bem com ela E eles se mudam para uma casa onde ela, a protagonista, passou a infância E a enteada criança A sinopse está escrito filha, mas não é filha, é enteada A enteada criança, ela acha no porão um ursinho de pelúcia E esse ursinho de pelúcia vira o amigo imaginário dela E é claro que coisas acontecem e nem tudo dá certo Lá pelo meio do filme, rola um plot twist que eu achei muito bem sacado Eu achei uma coisa muito legal Se eu estivesse vendo o filme em casa, eu provavelmente voltaria para rever algumas cenas Porque é uma sensação meio sexto sentido Que, ah, isso não é, ah, eu achei que isso era daqui Ah, agora sim, agora Sabe quando você, quando alguma coisa é dita Alguma coisa é mostrada E você passa a ter outra percepção do que estava havendo antes Isso foi bem sacado, tem que admitir Mas, sempre tem um mais No terço final, o filme se perde O terço final parece que jogaram um monte de ideias Misturaram as ideias todas e não desenvolveram nada Então, o terço final é muito bagunçado Eu vou dar dois exemplos Sem entrar em detalhes Porque eu não quero dar spoilers Eu não quero estragar a experiência de ninguém que for ver Mas, assim, sem entrar em muitos detalhes Um dos exemplos é Que a gente vê, às vezes, que tem uma Um vulto de uma criatura Que seria, talvez, a entidade lá Que seria o vilão do filme E ok Mas, aí, depois você vê que tem um monstro Que é tipo um urso monstro E, peraí Aquela criatura Aquele vulto que a gente vê Não é um vulto igual ao do urso monstro Tem mais de uma entidade Tem mais de uma criatura Isso não ficou desenvolvido E, outro exemplo É que eles vão para um mundo diferente E o visual do mundo é legal Porque é um visual que lembra aquele labirinto do Escher Onde você tem escadas Onde você tem, dependendo de onde você está A gravidade é diferente E que foi usado no filme Labirinto Com o David Bowie e Jennifer Condley De 1976 E a gente pensa que, em 1986, eles conseguem explorar bem um labirinto Que tem gravidades em lugares diferentes E que funciona bem na figura do Escher E funciona bem no filme de quase 40 anos atrás E aqui eles não desenvolveram isso E você tem aquele visual legal, bacana Vai entrar para isso E todas as cenas se passam em um corredor cheio de portas Ou seja, é outra ideia que foi jogada Uma ideia de, legal, vamos desenvolver esse mundo novo E não vai desenvolver mundo novo nenhum Porque a gente vai ficar só nesse pedacinho aqui desse mundo novo Ou seja, a gente vê várias ideias jogadas e misturadas E as ideias não funcionam Porque elas não são desenvolvidas Tem um outro problema Que é, sabe aquele personagem Que é inserido na trama Só para explicar para o espectador o que está acontecendo? Tem aqui Tem uma personagem Que a função dela é explicar Ela explica didaticamente Tudo que acontece e tal E acontece tal coisa De tal maneira, desse jeito e tal A personagem está no filme só para isso Só que A gente está num mundo onde nada faz sentido Onde é tudo bagunçado E aí você pensa Cara Para que você tem uma personagem Explicando uma coisa que não faz sentido? Não precisava ter Se você tira essa personagem do filme O filme fica melhor Porque é melhor Se você não consegue explicar Se você não tem uma explicação Porque é tudo bagunçado Você não precisa ter um personagem Perdendo o tempo do espectador Tentando explicar isso Ninguém vai entender Explicando ou não Tira essa personagem do filme O filme vai ficar melhor Nem tudo é ruim Como eu falei O plot twist é bacana E eu curti a trilha sonora do Bear McCrary Porque ele pega uma musiquinha Que é tipo Essas musiquinhas de caixa de música Que seria a musiquinha que toca No ursinho de pelúcia E esse tema Tocado pelo ursinho de pelúcia É tocado ao longo do filme Em várias versões diferentes Isso ficou bem legal Mas aquele final bagunçado Atrapalha tudo E é uma pena Porque o filme começa bem E parece que Sabe quando Alguém está andando bem E aí de repente tropeça E não consegue mais levantar E acaba que Eu acho que dificilmente O espectador vai sair Do cinema satisfeito com isso Mais uma vez obrigado Por ter chegado até o final Imaginário Brinquedo Diabólico Estreia nos cinemas Na quinta-feira da semana que vem Depois você vê Escreve aqui embaixo O que você achou Vamos trocar uma ideia É isso aí Não esqueça de visitar Montinque.com Barra Armário Em breve nos vemos de novo Valeu